E aí pessoal, estamos gostando de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo Galera, Daniel Wilson Hoff acabou de postar o link atualizado da Chandelog e da Beauty 12 Sim, eles estão prometendo lançar essa versão ainda hoje Ainda não esqueça de você confere o link, dá uma olhada lá, bastante coisa nova, bastante bug corrigido Logo mais eu vou lançar uma pequena análise sobre o que mudou, sobre tudo isso aí que ele falou, explicado e detalhado Mas galera, veja o Chandelog aí, joga o jogo, mantém a calma, falou e até mais E aí E aí Se inscreva no canal.